O percurso é longo, a jornada é incerta, a determinação se mantém nos fortes e transforma o medo em combustível para a pesada batalha. Cicatrizes nascidas da dor geram a força que protege a essência, a chance única da conquista, o preço da vitória. Você levando o ferro, você escreve a sua história. Mais foco, mais força, mais darkness. The Nation Under Iron